Olá pessoal, vamos para aquele videozinho nosso de cada dia, trazendo aí as últimas informações do dia para vocês. Já deixa aquele likezão que você sabe que ajuda bastante aqui no nosso canal e você que ainda não foi inscrito e curte esse tipo de conteúdo. Já clica no botãozão vermelho aí embaixo, inscrito em inscreva-se, acione o sino para receber todas as notificações. E sem muita delonga, vamos para o vídeo, mas assista o vídeo até o final, hein pessoal? ...as redes sociais, principalmente o Twitter, e muito se especulou sobre essa reunião de Lula e Múcio com os chefes das Forças Armadas, sobre o que seria. Bom, segundo a reportagem da Luciana Verdolins, segundo o próprio Rui Costa, o ministro da Casa Civil, eles vão discutir a modernização da defesa, modernizar as Forças Armadas. Exato. Esse aparelhamento do Executivo com militares, a levada do Bolsonaro de muitos militares para o Executivo, não foi produtivo e nem foi positivo para a imagem das Forças Armadas. Criou-se aí uma imagem das Forças Armadas que não corresponde à realidade. As Forças Armadas têm um trabalho nobre e brilhante à nação. Para além disso, fazem trabalhos sociais muito produtivos e prósperos para a gente. Quando a gente teve o ingresso dos venezuelanos no país, quem acolheu esses venezuelanos, dando ali assistência médica, conduzindo eles para o ingresso dentro do Brasil, foram as Forças Armadas. Quando a gente teve a pandemia do Covid-19, que os brasileiros ficaram retidos em alguns países como a China, quem foi buscar esses brasileiros foram as Forças Armadas. Então, há um trabalho social muito intenso e próspero das Forças Armadas e há essa humanização dos militares que precisa ser reestabelecido. Esse diálogo das Forças Armadas com a sociedade deve ser retomado. Não foi bom para as Forças Armadas esse ingresso no Executivo, essa politização que foi feita das Forças Armadas. E aí, mudando para essa agenda, é bom a gente virar essa página e mostrar que Lula não tem nenhuma crise, o governo Lula não tem crise nenhuma com as Forças Armadas. Possivelmente, sexta-feira, veremos uma agência dos três comandantes, tanto da Aeronáutica, como do Exército e da Marinha, com o Lula, para discutir projetos, principalmente aparelhando essas instituições com mais tecnologia, com inovação, com escolas preparatórias para os nossos jovens. Ou seja, ingressando jovens na carreira militar e dando a eles suporte para uma carreira sólida. Então, é muito importante, essa reunião vai ser extremamente rica no sentido de acabar, deixar em terra, acabar de vez essa história de que há aí algum tipo de conflito entre Lula e Forças Armadas. Essa palácia só agrega para o antigo presidente Bolsonaro, que quer que haja uma crise entre as instituições, para que não haja um governo pacífico de Lula. Mas isso não é verdade, não corresponde à realidade. De olho no relógio, 10 horas 24 minutos, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, revogou a portaria sobre casos de aborto por estupro. Bruno Pinheiro tem as informações. A medida havia sido assinada ainda em 2020 pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ministro do governo de Jair Bolsonaro. Mas agora, na última segunda-feira, a nova ministra do Ministério da Saúde resolveu revogar, entre essas outras cinco medidas também. Essa em específico do aborto, que quando uma mulher vítima de violência sexual, de abuso sexual, realizava esse aborto, deveria ser comunicado à autoridade policial. Agora, com essa revogação, não mais será necessário informar à polícia que o procedimento está sendo ou foi realizado em uma unidade hospitalar. Diante de alguns especialistas, alguns alegam que é um avanço na ciência. Outros já falam em regredir, já que seria importante comunicar à justiça essa decisão tão importante, quando fala sobre a saúde da mulher e também sobre uma violência sexual, que seria importante identificar o autor. Esse caso vai continuar repercutindo, mas agora com uma nova decisão, revogando a resolução de 2020 no Ministério da Saúde. No momento da inflação e também a defasagem na tabela do IR, o Imposto de Renda, as pessoas que recebem um salário mínimo e meio por mês vão ter que fazer declaração neste ano. Vamos mais uma vez conversar com a Luciana Verdolim. Luciana, tratamos disso mais cedo e você dizia que muitos segmentos ficaram chateados para dizer o mínimo com essa informação. Olha, a pressão é grande, Daniel, para que a tabela do IR seja corrigida logo, é inclusive uma promessa de campanha do presidente Lula. Só para a gente ter uma ideia, a defasagem chega a 148% segundo dados do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. A manhã foi corrigido o horário do encontro com as centrais sindicais aqui no Palácio Planalto. Inicialmente estava previsto para as 10 horas da manhã, esse encontro vai acontecer às 11, todas as centrais sindicais. A expectativa é de anúncio de medidas, talvez a gente tenha aí a confirmação do salário mínimo de R$ 1.320. O governo ainda não bateu o martelo, está com muita dificuldade. Hoje, oficialmente, o salário mínimo em vigor é de R$ 1.302. O que as centrais sindicais querem? As centrais sindicais querem que a questão, além do salário mínimo, seja definida também normas de negociação. Querem discutir, inclusive, algumas propostas, algumas regras trabalhistas que foram alteradas pela última reforma que teve na época do governo Michel Temer lá no Congresso Nacional. Na questão da tabela do imposto de renda, o presidente Lula prometeu que todo trabalhador que ganhasse até R$ 5 mil não pagaria imposto de renda. A dinâmica dessa isenção, segundo a Comissão Mista de Orçamento lá do Congresso Nacional, é bastante complicada, porque aí, a partir de R$ 5 mil, a alíquota teria que ser muito maior. Então, tudo isso está sendo discutido o ano passado, só para a gente ter uma ideia, 36 milhões de brasileiros tiveram que acertar suas contas com o Leão. A expectativa é de que esse ano o número seja ainda maior. Pois é, o reajuste foi uma promessa de campanha, agora a grande dúvida é de quanto ele será e se é que ele vai sair. Luciana Verdolim, diretamente de Brasil. Bom, pessoal, é isso aí. Já deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo até aqui. E já comenta aí também sobre esta publicação aqui, nessa informação. Afirmação extremista e responsável de Haddad pode gerar desemprego em massa e trazer caos para a economia. Eita! Mas já... E o ministro... O chefe da Casa Civil minimiza a indisposição do governo com as forças, com as onças. Eu também não vejo a necessidade disso, né? Se as onças tivessem com o governo antigo, né? Eles teriam, sei lá, feito alguma coisa, teriam obedecido ele, né? Porque ele tentou de todo jeito fazer alguma coisa aí. As onças não quiseram obedecer ele. Então, não tem necessidade do atual governo estar com algum receio, né? Deixa aí o comentário de vocês. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam de tudo isso? Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se puder dar essa moralzinha aí pra gente. Perdoa o nosso vocabulário, nosso jeito de falar, né? Que é bem leigo ainda. Mas a gente tá tentando trazer aí notícias e informações pra vocês todos os dias. Já deixa também o seu like, que ajuda demais aqui no nosso crescimento. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.